Agora eu vou cantar seropédico online Seropédico online Mil graus, vocês cantaram? Mil graus já? Vamos cantar de novo Mil graus de sol Aleluia Aleluia Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre Eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Vou celebrando minha Vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Como o som se ouvirá Forças pra continuar Que maravilha Que maravilha Eu te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na Enquanto mais o tempo passa Eu quero Deus Deus O fogo cai O inimigo Cai ao chão Fogo e glória Nas cabeças Que graus Que graus de um som Que graus de um som O som da festa vai subir Se ouvirá um novo som O som da festa vai subir Sua glória Sua glória Se ouvirá um novo som Que adentrar Aleluia Aleluia Mesmo estando em guerra Mesmo estando em guerra Mesmo estando em guerra Vou celebrando minha vitória Eu te louvarei Sobre toda a terra Novo som Se ouvirá Sua alegria Força pra continuar De maravilha Te louvar Te louvar Te louvar Te louvar Te louvar Eu entro na Tua presença Eu quero mais Eu quero mais Eu quero Deus O fogo cai A igreja dança O inimigo vai ao chão O fogo e glória Nas cabeças No grau de um som No grau de um som No grau de um som O som da festa vai subir Sua glória Descerá Se ouvirá Um novo som O som da festa vai subir Sua glória Descerá Se ouvirá Um novo som E aleluia Aleluia Continua, continua Tudo bom? Mas Obrigado Muito obrigado 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 Tá bom Beleza Deus Meu Pai Meu Amor O amor que eu Preciso Como eu preciso Deus Meu Ah Meu Farol O farol que eu Preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir Todo dia E olhar pra tua Luz pra não me perder Meu Senhor Tu és a minha alegria E eu preciso Deus da minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Deus Deus Meu Pai Meu Farol O farol que eu Preciso Com o meu Preciso Deus Meu Ah Meu Amor O amor que eu Preciso Com o meu Preciso Eu preciso te sentir Todo dia E olhar pra tua Luz pra não me perder O meu senhor Tu és a minha alegria E eu preciso Deus A minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso Do senhor Deus A minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso Do senhor Uhul Uhul Minhas igrejas Precioso meu Senhor e Cristo O nome sobretudo pelo qual existiu O é de Israel, o guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus também é precioso meu Senhor e Cristo O nome sobretudo pelo qual existiu Direi o Deus da minha provisão Amém, o Senhor é minha paz Salvar, Deus presente sem pressa É o Elion, outro igual não há Jeová arrasar e curar toda dor Elohim, Elohim, Deus O guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Nota aí, ó O nome sobretudo pelo qual existiu Direi o Deus da minha provisão É o Elion, o Senhor é minha paz Te amar, Deus presente sem pressa É o Elion, outro igual não há Não há, não há Jeová arrasar, meu Senhor Que cura toda dor Te sequer no Iave Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus O controle está, meu Deus O controle está, meu Deus Tudo Governar 非常的 O controle está, meu Deus Que cura toda dor É o Elion O controle está, meu Deus